Mais um vídeo aí, pessoal. Bom, transforme a equação polar, R igual a 4 sobre 2 cosθ menos senθ, em uma equação cartesiana. Como que é feito isso? Equação polar é aquela que tem R e θ. Equação cartesiana, ou retangular, também tem esse nome, é a que tem x e y, tá? E a relação entre as duas está aqui, com essa fórmula. Então, sempre o x eu troco por R cosθ e sempre o y eu troco por R senθ, tá? Então, isso aqui é a equação polar, são as coordenadas para a equação polar. Bom, como vai ficar, então? Então, eu tenho aqui a minha equação, eu quero transformar em uma equação que tenha x e y, que é a equação cartesiana. Então, eu tenho aqui, R igual a 4 sobre 2 cosθ menos senθ, certo? O que eu fiz aqui? Eu multipliquei cruzado. Então, eu tenho R vezes 2 cosθ menos senθ é igual a 4, né? Que é como se fosse 1. 4 vezes 1, 4. Aí, eu fiz aqui o chuveirinho, ó. Multipliquei aqui, ó. R vezes 2 cosθ e R vezes menos senθ. Então, isso aqui vai dar 2R cosθ e senθ dá R senθ. Igual a 4, tá? Aí, ó. Quem que é R cosθ? Escrevi aqui em cima, ó. É x. Quem que é R senθ? Y. Então, aqui eu tenho, na verdade, 2x menos y igual a 4. Pronto. Escrevi a equação, em vez de com letras R e θ, na verdade, cosθ, escrevi com xy. Só isso. Facinho, né? Um abraço. Tchau. Tchau.